Saudade de entrar aqui ao vivo com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso QG do PJB. Posso falar uma coisa? Já passou um mês do Prêmio de Jovem. Um mês, meu querido. Gente, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que todo dia, toda hora, nós estávamos aqui pra falar com vocês. Então é Natal. Já chegou... Não, e outro dia? Outro dia, eu com a Aline, já contei pra você, não. Eu com a Aline, tava passando Papai Noel na rua com o carro todo decorado de LED, de dar a coisa mais bonita do mundo e, pois é, vem dar um tchau aqui, porque sabe o que vai acontecer, galera? Olá, a gente vai estar aqui e o Vitor vai viajar, vai pro final de semana, vai pra onde, Vitor? Vitor da Norte, né? Vitor da Norte, agora seja, não, eu vou lá pro Boqueirão mesmo. Boqueirão, muito bem, muito bom. Uma boa viagem, passe protetor solar, tá bom? Não, vou voltar calorido agora. Gente, beijo. Tchau, valeu. Tchau. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? Matheus, Betânia, Juscelia... Sou de um resgate, viva João Gui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos convidar aqui, será que o Júnior, Júnior Souza Real já vai entrar aqui. Júnior, vou chamar você aqui pra já participar da nossa live no Instagram. O Júnior também já vai entrar aqui também no YouTube, porque temos um convidado, sim, um convidado especial nesta parte de hoje. E aí, Junex, tudo bom? É nóis. Funcionou demais. Tem um convidado aqui no nosso Insta e, pô, que legal. E a gente trouxe o convidado nesta tarde, nesta véspera de feriadão, porque tem muita gente que pode já estar cruzando os braços aí. Não vou fazer mais nada da vida. Não tenho ganha nem pra viajar. Não, não. Pois é, não pode cruzar os braços, principalmente porque tem gente que trabalha no feriado, tem gente que não emenda, né? Tipo alguém aqui, ó. É, a gente vai ficar aqui direto trabalhando, mas tem oportunidade aí, batendo a sua porta. E como eu falei, depois de Prêmio Jovem, que rolou aí há pouco mais de um mês, agora a nossa meta é poder ajudar você, é poder ajudar você a se colocar no mercado de trabalho, a ter novas oportunidades de emprego, a ter novas oportunidades dentro da empresa que já trabalha. Já se preparar pra no ano que vem, já conseguir um trânsito legal, né? Pois é, pois é. Ou não, ou não, conseguir ainda hoje, porque o mercado abre muitas vagas agora no final do ano. Tanto oportunidades, tanto em lojas, quanto em empresas que recrutam ainda mais. E-commerce tá rolando muito. Empresas de logística também tem bastante. De logística, e-commerce, então tem muita oportunidade aí. E o que a gente quer é que você não fique aí, ó, de braço cruzado. A gente quer que você arregasse as mangas e vá pro mercado de trabalho. A gente faz todo santo dia. Verdade. Porque às vezes a pessoa pode conseguir um trabalho temporário e ser efetivado na empresa, né? É isso aí. Verdade, ó, recentemente a gente acabou de... Nós terminamos ontem, né? Um trabalho aí muito bacana temporário. de um dos nossos clientes, que é aqui de Zânia, que é um parque temático aqui, educativo, em São Paulo. A gente tava com 16 atores, né? Lá fazendo 16 atores, fazendo super trabalho lá. E eles gostaram tanto da galera que foi temporária, que vão chamar aí pra outros trabalhos, outras datas aí. Então, é muito importante. E por que que nós chamamos Júnior Souza diretamente do Paraná, certo, Júnior? De Londrina. Londrina, de Londrina, de Londrina. Paraná não, de Londrina. De Londrina. Não entende nada, né? A geografia não é não forte. Tô brincando. Não. Londrina que fica no Paraná, correto? Ai, dá bem. Nós do Paraná. Muito bem. Então, nessa conexão, São Paulo, onde nós estamos, pra Londrina, Júnior Souza, que vocês já viram aqui em algum dos vídeos, nós fizemos um pacto com ele. Ele fala, Júnior, a gente tem uma missão, que é ajudar uma galera aí a se posicionar no mercado de trabalho. E foi muito na brincadeira, né, Júnior? O Júnior entrou numa live nossa, a gente tava falando sobre um determinado assunto, aí a gente ligou pra ele, ele participou e abraçou a ideia e tá aqui com a gente. Então, Júnior, obrigado mais uma vez por você dar um pouco do seu tempo pra gente, principalmente pra essa galera que tá acompanhando a gente aqui, pra falar disso, desse ponto tão importante, que é justamente fazer com que esses jovens, com que essas meninas, esses meninos, possam se colocar ainda mais no mercado de trabalho. Pra quem não te conhece, se apresente, então, Júnior Souza! Primeiro, Gusto, Aline, obrigado pelo convite. Mais do que fazer uma entrega de conteúdo, muito mais do que isso, é o desejo de que realmente, assim, as pessoas, esses nossos novos jovens, possam assumir o protagonismo deles, assim, cara, eu vou ser protagonista da minha história. Eu quero montar a minha carreira, eu quero construir os meus passos, e isso pra mim é uma missão que vem desde moleque, desde 16 anos, que eu sou o protagonista da história, eu busquei construir as coisas que eu quero fazer. Então, 16 anos, o que você pensou? Pô, vou ter minha independência financeira aí, ir no meu McDonald's e precisar pedir dinheiro pra mãe, pro pai, pagar um sorvete pra namorada, essas coisas, né? É, você sabe que... Mas tinha aquele podrão, não tinha aquele podrão na praça, era a vontade de fazer as coisas e poder ter autonomia. Esse sempre foi o meu sonho, ter autonomia. E agora... A primeira vez que você tava fazendo a live, que eu entrei, eu falei assim, cara, eu tenho como contribuir. Eu tenho não só a história, mas tem estudo. Então, hoje, o que eu fiz? Eu me formei em educação física... Eu me formei em educação física e administração de empresa, fui fazer um MBA em coaching, e aí eu percebi que... Peraí, peraí, deixa eu já te interromper uma coisa que tá muito na moda, essa palavra coaching, né? Você pode explicar pra nossa galera aí, o que é essa porra desse coaching? O que é esse negócio aí, coaching, coach, coach? O que é coaching? Então, a coaching é uma junção de vários estudos da psicologia, que foi colocada numa ordem, numa sequência, é uma metodologia, que daí quem pratica, quem passa por um processo de coaching, ele consegue o começo, o meio e o fim, em rumo aos objetivos de ser. E eu, como coach, tenho, então, um conhecimento pra colocar essa pessoa no processo e em ação. É isso. É isso. Legal, legal. Então, é muito legal você ter um coach pra poder te incentivar, né? Você a traçar os seus caminhos, os seus objetivos, do começo, do meio, até você chegar naquele alvo principal da sua carreira, ou da sua vida profissional, ou da sua vida financeira, enfim, tem vários aspectos. Mas, muito legal esse parênteses, assim, só pra você, pra galera entender, porque tá muito normal. É, coach é treinador, né, em inglês, na verdade, e é um mentor, é uma pessoa que te ajuda a chegar no objetivo, né, Júlio? É isso, tem alguém a subir aqui, mais alto, peraí. Deixa eu apagar algumas coisas. Deixa eu apagar algumas coisas. Peraí. Só que um processo de coaching, Júlio, que tá do lado do culto. A Camila. A Camila. Beijo, Camila. Beijo. É o seguinte. Um processo de coaching, ele é caro. Tem uma ideia, mais ou menos, eu quero um coach pra me ajudar a ser um grande publicitário. Aí eu vou pegar uma pessoa que entende desse mercado. Quanto geralmente eu pago pra essa pessoa que sabe muito mais e vai me ajudar a chegar mais rápido? Tem uma média aí? De três a sete reais, depende muito do que vai ser feito. Tá, então é um valor, né, não é tão acessível, mas é um valor que vale a pena você pagar, se você tiver condições, meninas e meninos, do Banco Brasil, se você tiver condições, procure um coaching na sua, no seu segmento, né, onde você quer chegar, que vale a pena o investimento, porque você não vai fazer aquelas curvas no caminho, você já vai direto, né, de onde você tá, até o local que você quer chegar. E aí eu comecei a estudar e perceber que... Não é tecnicamente que faz a pessoa crescer. Isso aí, as empresas, elas estão pagando e investindo no colaborador pra servir tecnicamente. O que é... Ele busca nas pessoas de preparingão e sangue, às pessoas estão dispostas a crescer. Legal. para se adaptar, para se transformar dentro da empresa, para poder crescer. Legal, deixa eu só fazer um parênteses aqui, a galera do Facebook, do YouTube, a galera do Instagram, se tiver alguma pergunta aí sobre carreira, se tiver alguma pergunta aí sobre algo que possa melhorar você a chegar no seu objetivo, esse papo hoje é justamente sobre isso e também uma super dica, uma super sacada que o Júnior vai dar já já, que é você poder conseguir um emprego através de um vídeo, não é isso? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Não é que eu consigo, Júnior, eu consigo emprego pelo vídeo. É fácil, né? Liga a câmera, que de repente você consegue um emprego, então já já a gente vai falar, mas se você tiver alguma dúvida, alguma opinião, alguma sugestão, manda aqui para a gente, que o Júnior ou a gente vai poder te ajudar aí de alguma forma, tá bom? Nossa missão aqui, depois que acabou a festa de prêmio de obra, é justamente ajudar você a chegar no seu local, no seu lugar de maior, parece que está longe ainda, parece que a escada está lá em cima ainda, então a gente quer te ajudar a subir esses degraus aí e que você possa fazer parte aí do nosso time de protegidos, vamos falar assim, os nossos protegidos, o TMS Jovem, os protegidos, a gente quer ajudar você a chegar no seu objetivo principal, tá certo? Júnior, manda bala aí, mais alguma coisa legal que você possa falar para a gente? Tem, só que eu estou aqui agora, eu vou olhar um pouquinho para o Instagram, vou olhar um pouquinho aqui no YouTube, e eu celebrei também, eu vou fazer aqui para todo lado, então assim, hoje eu preparei um conteúdo que é o que eu tenho ouvido diretoras e diretores de RH dizerem, que é o seguinte, eu não quero mais receber um papel como currículo, eu quero receber um vídeo onde você vai estar falando de você e aí as pessoas estão se tremendo todas para falar dos seus currículos, isso está ficando muito legal. É o advento da tecnologia, cara, a tecnologia chegou, a gente está aqui compartilhando câmera no WhatsApp, câmera no computador, você está, a pessoa que não está ganhando o celular, a gente está assim no YouTube, às vezes está no computador, falando com pessoas em outras cidades, e até é bom você me falar aqui da onde você está nos assistindo, vai mandando aqui no Instagram, Giovana, pedi para mandar um abraço, um salve aqui para a Giovana, tem uma galera aqui, deixa eu ver, Érico, Tão, Cláudia, Fernanda, você está caramba aqui, vai mandando da onde você está assistindo a gente, eu vou mandar um abraço e vai mandar suas perguntas. A Valéria falou assim, não estou entendendo nada, Valéria, é o seguinte, nosso papo de hoje é ajudar com que você consiga se recolocar profissionalmente, você consiga um emprego, um aumento, enfim, a gente está dando dicas aí nessa série de encontros que a gente tem com o nosso parceiro, Júnior Souza, e que você possa absorver de alguma forma, então, conteúdo super de coração para vocês, para que você consiga chegar no seu objetivo. E hoje a gente vai falar de currículos em vídeo. Isso mesmo, então já já. O Júnior acabou de falar que os diretores de RH já estão pedindo isso, não querem mais papel. Aliás, deixa eu até comentar uma coisa para você, Júnior, eu e a Camila, a gente fez um recrutamento de atores através de vídeo pelo WhatsApp, se liga só, a gente fez um trabalho aqui no Pário, como eu já falei, aqui de Zane, a gente estava de 16 atores, alguns atores a gente já conhecia, e outros atores a gente queria conhecer mais sobre o trabalho e perguntar mais. Cara, se a gente marcasse uma seleção para eles virem até o nosso escritório para a gente poder marcar e preencher um papel, cara, a gente já encurtou o tempo porque a gente não tinha tempo e eles também não teriam tempo para perder. A gente tinha que ser rapidinho. O que a gente fez? Vamos lá, pode falar agora através de um vídeo no WhatsApp? Pode, a gente ligou, a gente contratou e algumas pessoas a gente não contratou, mas assim, através do desempenho que acho que tem essa tela, mas a gente consegue... só falta sentir cheiro, porque o resto a gente consegue ver tudo, olhar... Mas aí você consegue descobrir as qualidades da pessoa, no nosso caso, como eram atores, a dicção, como a pessoa se portava diante da câmera, saber um pouco mais dos trabalhos e foi... Como é a voz, né? Sim, foi ótimo. Só uma coisa aqui, a Valéria que falou que não está entendendo nada, falou, não entendo nada de lo que dicen, lo soy brasileña, me gusta cantar. Valéria, então cante, minha filha, cante, canta, 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 canta muito. É legal também, nós temos, a audiência fora do Brasil também, então Valéria, vamos tentar falar com parcimônia, um pouquinho mais, um pouco... Estamos falando despacito. Com despacito, ok? Acompanha aí, porque vale muito a pena, vale para toda a língua. Se você não falar português, você vai aprender também como gravar um vídeo aí, quem sabe você vai ir, vai gerar tendência aí onde você mora, tá bom Valéria? Beijão. Continua aí, Júnior. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender na hora que você vai contar um vídeo é entender que imagina que a pessoa que está aqui na sua frente, está aqui nesse olho da câmera, vou te cantar, meu Deus. Olha para a câmera, vou olhar aqui, vou olhar o Instagram, olha para a câmera, porque a pessoa que está ali, dentro do seu vídeo, ela vai se sentir conectada, vai estar olhando para mim. Júnior, isso serve em uma entrevista de emprego normal também? Claro. Claro. Segunda coisa importante na hora que você está gravando o vídeo, organize as suas ideias. Organizantes. Porque senão, se você abrir a tela, agora eu vou gravar o meu vídeo, o meu nome é Eduardo Sônia Júnior, e eu sou formado a administração de empresas e, caramba, você vai se sentir que o que é, e não vai sair. Eu vou precisar mais atenção no I do que no que você está falando. Então, já pega, uma dica é, corte as válvulas de escape, que é o I, é o A, é, tá. Isso. Boa. Os vícios de linguagem, tem gente que fala muito tipo, na entrevista de emprego a pessoa está falando tipo assim, tipo não sei o que, tipo não sei aonde, tipo não sei o que. Não sei aonde, não sei o que. E vai falando uma, duas, dez, quinze vezes e, de repente, o entrevistador fala assim, em vez dele prestar atenção no que o outro está falando, ele está prestando atenção na quantidade de né e tipo. Né. No vídeo é a mesma coisa. Né e tipo é de matar, não é? Fala a verdade. Viram vícios de linguagem. Por isso que se você preparar o seu currículo antes e você treinar, antes de ir para a câmera, você vai ter que treinar. Legal. Vai fazer o trecho do espelho, e o bom que treinar no vídeo é porque você pode ligar, pode apagar, pode fazer o que quiser, né? Então você tem aí a oportunidade de fazer várias coisas. Agora, vou fazer uma coisa. Já que a gente está falando de como fazer isso, eu vou pedir uma coisa para você. Vou jogar uma pessoa aqui na fogueira agora para ver se ela consegue fazer o currículo agora. Como se ela estivesse gravando aí, você vai dando uns toques para ela, pode ser, Júnior? Perfeito. A Camila vai tentar uma vaga de emprego agora para o nosso próximo evento, que é o Digital Awards, que logo mais vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, Júnior, vai direcionando aí. Camila, senta aqui onde eu estou. A gente vai ficar ali atrás, só observando e você vai fazer o seu currículo agora ao vivo, beleza? E você que está aí acompanhando, fica ligado para ver como que você pode fazer o seu currículo em vídeo, beleza? Então, Camila, vai com você. Vamos lá. Sem estruturar nada antes, né? Mas vamos lá. Camila, primeiro... Não, fica mais geladinho. Mais uma primeira, vou olhar essa. Você vai olhar essa, no Instagram. Instagram. Isso, que depois vai pegar ali no YouTube e está pegando você ali no Facebook. Ok. Ah, vamos lá. Vamos lá. Uma coisa muito importante é que você já está com o seu peso, o seu óculos de sábado, o seu rosto, e você está com uma roupa bacana, que você possa mostrar. É profissionalismo. É um carinho, que você está? Está bem legal. Está bem legal. Está bem preso. Show de bola. Show de bola. Então, vai... Uma maquiagem clean também, né? Não vou passar um batonzão vermelho para fazer uma entrevista, né? Perfeito. Senão vai parecer a Rosa Palmeirão. Quem não vai parecer a Rosa Palmeirão? Que ela quer. Bem, vou falar. Quem quiser, procura aí para ver o que é a Rosa Palmeirão. Não procura nada. Ok. Mais alguma dica? Podemos começar? Nada de ver. Vamos lá. Olá, meu nome é Camila Queiroz. Eu tenho 29 anos, sou formada em artes cênicas. Já participei de alguns eventos, como fórmula de lançamento. Vários... Tá vendo? Esse é, já teria que ter cortado. Então vamos lá. Vou dar o primeiro vídeo aqui pra você. Muito bom. Sua voz é uma voz pra fora. Você olhou pra câmera. Não é muito importante, mas é legal treinar, né? Na internet você pode conseguir também algumas dicas de dicção. Fazer alguns exercícios antes pra poder melhorar a sua voz. Legal, você já chegou a falar do seu nome. Um som é muito bacana. E você tem a voz pra fora. Uma dica. Se você não tiver... Ah, Jânio, mas eu não vou conseguir ficar me ouvindo, viu? E a hora que eu tiver que pensar em alguma coisa. Em vez de você fazer barulho, respira. Sim. Muito bom. Ótima dica. Então vamos lá. Então vamos lá. Volta do começo? Vamos lá. Olá, meu nome é Camila Queiroz. Eu tenho 29 anos. Sou formada em artes cênicas. Já fiz vários cursos e workshops sobre teatro. Fiz aula de canto, dicção, aula de instrumentos musicais também. Já trabalhei há alguns anos com eventos. Fiz alguns eventos como fórmula de lançamento. Eventos também com... Ai, tem uma ligação aqui. E aí, eu falo o nome dos eventos. Vamos lá. Muito bom. Quando você se apresenta, e a vaga é muito importante, você vai participar de um... Vai trabalhar em eventos, você traga o último evento que você fez. Sim, o último evento que você fez. Ah, o último evento é muito importante. Então seria legal antes, eu selecionar os mais importantes para poder falar. Deixa na frente. Ó, uma coisa que você pode fazer. Traz um grande evento que você participou e o último que você participou. Sim. Uma diferença para a pessoa é assim. E aí, no final do que vem. Legal. E um outro, no máximo três eventos. Para não estender muito também. Para não estender muito tempo. É... Se não, você vai falar assim. Ah, meu currículo já trabalhou quando eu era... Porque eu tinha 16 anos, de estagiário, não sei o que. Não sei o que. Calma, eu estou procurando alguém para trabalhar em eventos. Fala que evento é aquele. Ah, muito importante também. Eu falei algumas coisas que eu acho que não tinha muito a ver com o evento. Então é legal focar e colocar as experiências e os cursos que eu tenho também em relação em relação ao trabalho que eu estou buscando. Certo? Então vamos de novo. Então vamos de novo. Vamos de novo? Bom, deixa eu pensar no evento, então. Vamos lá. Guto, recapitulando. Qual é o evento? Pensa no último que você fez lá no Kidzania. Sim, Kidzania e o Fórmula... Bom, três. E mais um? Não. Kidzania... Pega o Prêmio Jovem. Prêmio Jovem Brasileiro. Muito bem. Por favor. Ó, que coisa feia. Você faz um vídeo para a empresa e não lembra do nome do evento da empresa, tá vendo? Não é? Vai. Olá, meu nome é Camila Queiroz. Eu tenho 29 anos. Sou formada em artes cênicas. Já fiz vários workshops. Tudo de novo. Olá, meu nome é Camila Queiroz. Tenho 29 anos. Sou formada em artes cênicas. Já fiz vários eventos. Um dos mais importantes foi o Prêmio Jovem Brasileiro, que aconteceu em setembro, na Sala São Paulo. E eu acredito que eu tenho uma preparação boa com eventos. Se lidar com pessoas... Respira. E continua. E continua. Tenho certeza que eu vou acrescentar muito no evento. Espero que eu consiga... Espero que eu consiga atender as expectativas da empresa. E que mais? Como eu finalizo? Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu colocaria mais, Camila. Que é o seguinte. Que é o seguinte. Quais são as duas principais virtudes... Que você está se candidatando e está buscando. Muito legal. Tudo bem que a gente está improvisado. Mas quais são as duas principais forças que combinam com a empresa. Isso é importante. Isso é importante. Você tem a sua profissão que você fala... A profissão que você quer exercer ou que você está exercendo. As suas experiências. As suas qualidades. Esses pontos fortes, né? Que você acha que a empresa vai te contratar por conta disso. E é um agradecimento final, né? Então, encerrando um agradecimento. Então, de repente, você tem uma colinha dessa. Pode acrescentar mais itens. Mas você deixar assim. Onde você vai gravar, você vai olhando e você não se perde. Como um roteiro. Como um roteiro. Exatamente. Mas o legal... Sabe o modelo... Pode falar. Pode falar, Camila. Não, eu ia falar. Como é curtinho também, pode deixar a colinha. Mas para você não ficar desviando o olhar e lendo também. Porque aí vai ficar estranho, né? A pessoa vai falar... Nossa, é tão curtinho. E você tem que ficar lendo. É, aí você vai se guiando, né? Sim. Tem que ver isso. Agora, isso é importante também, Júnior. É questão de tempo. Eu posso fazer um longa-metragem, um currículo de longa-metragem? Quanto tempo que pode... Tem que durar um currículo em vídeo? Tem uma ideia aí que você possa passar para a gente? As empresas hoje, elas esperam vídeos entre um minuto e meio e três minutos. Não mais que isso. Júnior, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Travou? Travou? Só travou a imagem. Peraí, Júnior. Peraí, peraí, peraí. No Instagram travou? No Instagram travou. Está sem info. No YouTube está rolando. Oi. Aí, foi, foi, foi. Voltou? Voltou. Voltou, voltou. Agora a gente está no... O Instagram está travado, mas no YouTube está ok aqui. Eu perguntei quanto tempo que pode durar um vídeo currículo aí. Você tem uma ideia? Pode ser um longa-metragem, posso ficar uma hora falando da minha vida? Ou até os 30 segundos? Você pode falar entre um minuto e meio a três minutos. Esse é o ideal. Se você tem uma vaga pontual, você fala o seu nome, a sua escolaridade, se ela pede. Se você tem inglês fluente ou intermediário, se ela pedir. Quais são as suas principais forças? E por que você está interessado em entrar nessa vaga? Mais importantes. Seu nome, sua formação, o grau de escolaridade que você tem. Se você tem alguma língua estrangeira, coloca também. Quais são os seus pontos fortes e por que é importante você entrar para essa vaga. Agora tem uma outra modalidade de entrevista também, Guto. Que são entrevistas que são feitas por Skype, por Hangouts. E agora também por tudo que é online. E aí eu penso que é essa informação que eu estou entrando aqui de novo. Eu vou colocar você aqui no nosso... Entra na nossa live aqui para te convidar, Gino. Peraí. Vou deixar essa informação aqui com todo mundo entrando também pelo Instagram. Já estou na live aqui do Insta. Boa, 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 boa. Cadê tu? Pronto. Coloquei adicionado. Fechado. Entrou aí. Peraí. Aguardando os Júnior. Já está respondendo. E já vai conectar. Pronto. Rolou, né? Rolou, rolou, rolou. Vamos lá. Então é o seguinte. Tempo de duração de um vídeo de currículo. Entre um minuto e meio e três minutos. É o ideal. Por quê? Você vai falar quem é você. Por quê? Você vai falar quem é você. Qual é a sua formação. Se você tem alguma língua estrangeira. Se você tem alguma língua estrangeira. Quais são as suas forças. E por que você... As suas forças. E quem é que você consegue entrar nessa... Simples assim. Agora tem uma outra coisa que é você fazer... O que é você fazer... Está por estrangeira. Por hangout. Por hangout. E aqui tem uma estratégia muito importante. Esteja na ponta da língua. E esteja na ponta da língua. Quais são os seus pontos fortes. Legal. Quais são os... A missão, visão e valores da empresa. Com quem você está conversando. Com quem você está conversando. E por que você deveria entrar nessa vaga. Você vai fazer uma entrevista na empresa. Geralmente tem isso. A missão, visão e valores da empresa. Então pesquisa antes. Para você não cair de paraquedas. Exato. Exato. Hoje está muito comum. Alguém ligar a clave fora. Você está funcionando na vaga. Você pode fazer o Skype agora. O Skype agora. Cara, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Vai entrar nessa ferramenta. Você tem uma ponta no Skype. Você ter um LinkedIn também é importante. As empresas procuram também. E sempre manter as redes sociais. As redes sociais. Exatamente. As suas redes sociais. Falando sem tanta coisa do dia a dia. Tipo, sei lá. Chapando o coco. Corre o copo na mala. Porque é muito importante. Eu acho que muitas empresas hoje em dia analisam as redes sociais. É verdade. A gente já falou isso, né? Vocês falaram isso na outra live, né? Então, a gente falou isso na outra live, né? Deixa eu falar aqui no nosso. Conta aqui que diz o seguinte. É uma pergunta para o Júnior. Como você possa sair bem no seu currículo, vídeo. Manda aqui que a gente vai respondendo. Beleza? Ó, está aqui. Ó, está aqui. O Gabriel perguntou assim. Quero te dizer para fazer um currículo para enviar para a gente. 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 Boa. E aí? Cara, iniciar hoje em TV. Qual é o cargo? Qual é a função? É ator? Vocês já falaram o tipo do começo do seguinte. A gente precisava de algumas pessoas que fossem atores e atrizes. Vamos lá. Tem um vídeo curto. Curto. Mostrando o seu desempenho de sua performance. Certo. Se você for para... Para tentar, né? Para tentar, né? Se você for para a rádio... Se você for para a rádio... Qual é a parte mais importante de uma rádio? Dicção e voz. Então, cara. Vai gravar. Grava um texto. Grava um áudio de um livro. Grava um áudio de uma cena. Grava um áudio de uma cena. De uma... De uma partida de futebol. Um trecho de uma partida de futebol. Enfim, a tua voz é importante e a tua dicção é muito importante. Eu gravaria áudios e vídeos falando exatamente como eu acabei de dizer. Tem outra pergunta aqui. Vigência. Vigência. Gostaria de saber... Gostaria de saber... Claro, se uma empresa pedir para encaminhar o currículo... Posso encaminhar o currículo em vídeo junto ao currículo de papel? Eu acho que pode. Se ela pedir o currículo em vídeo, eu mandei vídeo. Sem, sem. Só em papel e você quiser... Quiser surpreender com vídeo. Surpreender com criar o vídeo. Ela tem plataforma para receber? Ela deu caminho para isso? Mas, ó... Ela deu caminho. Sim, Júnior. Geralmente a pessoa tem um canal no YouTube. Ou pode criar um canal no YouTube. Ela manda no currículo um link e fala... Aqui é minha apresentação em vídeo. Surpreende. Pô, vai gerar um diferencial, né? Perfeito. Perfeito. Se ela colocar lá no link... Ela coloca no papel, coloca o link e a pessoa vai procurar. Ok, perfeito. Eu acredito que quando você manda o currículo online... Isso funciona muito mais, então. Legal. Essa é uma ideia bacana. Uma super dica aí para você. Não sei se você pode surpreender e fazer a diferença aí no envio do seu currículo. Então, faça um canal no YouTube e coloca um vídeo lá. E acho que é muito legal a pessoa poder ver pessoalmente. Porque se eu recebo um currículo... Vou dar um exemplo aqui, tá, Júnior? Não sei se você aí na sua empresa faz isso. Mas se eu recebo um currículo, aí eu acho muito legal o currículo que está escrito e tal. Eu procuro, sabe, nas redes sociais. Aí eu vou no YouTube, eu vou ver... Porque a gente quer ver o rosto de quem quer, o comportamento das pessoas, né? Principalmente para atores, atriz, ou locutor também. As agências ou produtoras sempre... E até para vendas, né? Se o cara é bom em vendas, ele vai... Você já consegue perceber se o cara é bom em vendas. Se o cara é bom, sei lá, algum esportista, sei lá, Se você for gravar algum momento, ter vídeos disso, ter imagens, Eu acho que é muito importante porque você acaba encurtando aí o seu tempo, né? Então, faz seu trabalho em vídeo. Vídeo ao poder. Vídeo ao poder. Ô, Guto, tem uma coisa muito importante que é assim, ó. Às vezes as pessoas vão se questionar. Puxa, mas eu não tenho desventura, eu tenho vergonha, sou tímido. Ai, caramba. Eu não sei se você tem um tempo de processo de coaching lá nas nuvens, cara. E assim, a gente está até buscando estágio, cara. E eu não tenho grana para pagar isso aí. Então, eu fico pensando. Se a gente conseguisse fazer algo tão acessível, tão acessível, Que somente uma ferramenta pudesse fazer isso na internet. Boa. Então, se você está assistindo a gente agora, Eu vou assistindo no replay. E você quiser participar, mais próximo de mim. De um acessível mesmo. Se você tem que fazer, se essa ideia for legal, For legal. Você vai mandar um e-mail pro contato Arroba Prêmio Jovem. É Prêmio Jovem brasileiro? É Prêmio Jovem brasileiro. Contato arroba Prêmio Jovem.com.br Você vai mandar um e-mail e dizer assim, Eu quero participar desse grupo. Oh, que legal. E eu vou apresentar algo que talvez seja Mais barato Que você Comeu um McDonald's e um sorvete por fim de semana. Não acredito. Talvez sim. Talvez seja uma loucura que eu estou falando aqui. Mas depois eu vou alinhar esse pedido. Mas fazer algo. Se você quiser realmente crescer. Mas realmente crescer. Eu vou entrar em conteúdo Que eu tenho Na crescimento de uma carreira. Eita, nois. Eu estou gostando. E talvez fosse. E talvez fosse um McDonald's assim. Um Big Mac e um refrigerante. Buto. Ah, senão. Ai, eu não sei se eu me como. 28? Não, não é tudo isso não. É. Um sobremesa. É tudo isso? É. 28, né? Não vai baixar para um hot dog então, Junior. Não precisa ser um McDonald's, não. O que o cara come? O que o cara come? Um lanche e um refri. Todo fim de semana. Ele vai gastar um dia, então? Não, você gasta. Gasta, gasta. Não, sem dúvida. Dependendo do lugar, gasta mais. Então, se você que está acompanhando a gente. Fazer um esforço da sua parte. Eu vou fazer a minha parte. Mas se você quiser gastar a sua parte. Não comer um refrigerante. Um lanche e um refrigerante. Por fim de semana, talvez você já entre nessa turma. Caramba, então, além de ficar fit, né? Que a onda agora é ser fit. Você vai ficar com a cabeça aí bombando para você conseguir ainda mais dinheiro para comprar uma lanchonete inteira. Pensou? Não vai comprar uma. Porque é muito mais. Eu tenho muito mais de que entregar conteúdo para fazer um currículo. Isso aí, cara, você tem a vontade na internet. Você tem a vontade na internet. Você tem a vontade na internet. Você vai dar um jeito. E aí, a minha proposta é... A minha proposta é tirar você desse espírito aí. Para tudo que eu sei. Para você se posicionar no mercado. Crescer na carreira. E talvez isso vai existir algo menor que 100 reais aí. Caramba. Caramba, caramba. É. Uma única vez. Isso é pior, né? Puxa, acho que eu estou ficando louco. Mas enfim. Mas enfim. Eu quero fazer algo muito especial. Porque eu acredito cegamente... E cada um que está aqui, que está assistindo a gente agora ao vivo ou no replay, tem o desejo de se posicionar no mercado e crescer. De fazer a tua carreira, de se posicionar no mercado, de ganhar a tua grana e ter autonomia. E eu sei que eu posso ajudar com isso. Então, se você quer dar um passo aí para a sua carreira, para o seu profissional se alimentar aí de novas técnicas, de novas ferramentas, então manda um e-mail para o contato arroba premiogovem.com.br Cara, o Júnior é um cara que eu conheço, que eu acredito no trabalho dele. Eu vejo... Só dá uma pincelada aí, Júnior. O último trabalho que você fez, eu sei que teve uma estatística aí de jovens que fizeram o seu trabalho e foram... Conta isso para a gente. Só para as pessoas entenderem onde eles podem pegar isso à mão e você pode ajudar eles. O CIE de Londrina tem um projeto junto com uma farmacêutica multinacional que é instalada aqui em Cana. O CIE é um grupo novário, que é um grupo novário, que é parceiro do Prêmio de Jovem também. Isso. E o CIE colocou 60 estagiários nessa farmacêutica. E começamos um projeto, um projeto de acompanhamento com os estagiários, com treinamentos quinzenais, treinamentos comportamentais. Como se coordenar na reunião, como receber o FB de Berge, como dar o FB de Berge, como planejar a estrutura financeira como estagiária, como se tornar mais proativo dentro da empresa. E a estatística, Guto, é bem simples. Dos 60 estagiários, 40 foram efetivados em menos de 60. De 60 a 40, com acompanhamento que você... Caramba! É muito, mais do que 50%, mais da metade foram efetivados. Que bom isso! Isso foi um projeto tão lindo que a sede, a matriz da Novartis, mandou um prêmio para a unidade daqui de Campé. Foi o prêmio Jovem? Foi o prêmio Jovem. É, não, 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 não. Mas como o melhor projeto de desenvolvimento de estagiários de todas as unidades do Provação. Pô, aquele irmão. São 34 buscas espalhadas pelo mundo. E a nossa unidade com esse projeto vai premiar o melhor projeto. Que máximo! E eu quero entregar isso. Para a sua audiência, Guto, para esses jovens que participam do Prêmio Jovem, que acompanham. Então é esse o conteúdo que eu quero entregar. Legal! Então, quer fazer, quer dar um passo aí para a sua carreira profissional? Então manda um e-mail, contato, arroba premiojovem.com.br E logo mais a gente vai mandar informações aí, como que a gente pode fazer essa ponte entre a galera do Prêmio Jovem que está precisando daquela forcinha e junto com você, que é um cara que é um expert aí nesse assunto, que vai poder colaborar muito com a nossa galera. Tenho certeza que esse tipo de treinamento, esse tipo de acompanhamento que você vai dar, vale muito, 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 muito. Mas faz um negócio legal aí para a nossa galera que todo mundo merece. Então a nossa missão é fazer uma ponte com que você possa ajudar esse menino, essa menina, essa garota, esse garoto, que possam estar aí pensando, pô, podia fazer o meu currículo legal. Olha lá, deixa eu ver o nome dela. A Jana Silva falou que queria participar do PJB. Olha aí a sua chance. Uma chance, verdade. O Yuri está falando sim aqui. A Ana Paula Ranzini está até no palmo. E o Yuri está falando bem legal aqui. Quem mais que está aqui com a gente também? Lu Peixoto, Rita Silveira. A Jana está aqui também. C, Cidade, Gabriela. Então, presta atenção. Manda um e-mail, contato arroba premiojoven.com.br que logo você vai saber mais informações aí do que a gente pode te ajudar. A gente tem como missão agora, passou a grande festa do Prêmio Jovem, é de poder ajudar as pessoas que falam, pô, podia, o tempo está passando, eu sou jovem, eu ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não sei ainda se eu vou trabalhar atrás de um balcão, ou se eu vou ter um balcão para poder ter uma minha empresa. Então, se você está nessa dúvida, que é normal para todo mundo, é muito comum, eu já tive essa dúvida, Camila também, Júnior também, Aline, Dudu que está aqui também, né? Dudu, bem-vindo aqui também. Então, tem uma galera que tinha dúvida. Aliás, Dudu, fala aí com a gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, rapidão. Tem um convidado aqui que o cara, ele estava gravando, ele gravou, já chegou gravando aqui. Dudu, qual é a sua profissão? Eu sou cinegrafista, sou repórter cinematográfico, trabalho com audiovisual, hoje já edito um pouquinho, mas hoje já tenho uma empresa, já sou empreendedor, a gente já tem uma... Por conta do enxutamento, vamos dizer assim, né? O mercado enxugou demais, muitas empresas mandaram embora. Tenho 15 anos de experiência de TV, e aí, conforme o mercado foi mudando, a gente saiu no corte, e aí meus dois sócios, meus dois amigos, que viraram sócios. Viraram sócios, está vendo? Então, da tragédia, virou um negócio legal. Vamos unir forças para fazer as coisas virais. Hoje eu não sei se eu quero trabalhar de novo em uma grande companhia. Quero continuar prestando serviço, como fiz uma parceria com... Só para dar uma ideia, qual a grande companhia que você trabalhou? Trabalhei na Gaveta, na Globo e na Band. Tá, agora tem um negócio dele. E o Dudu que gravou as imagens do Prêmio Jovem Brasileiro, ele está baixando aqui agora umas imagens inéditas, que logo, logo vai virar conteúdo para o canal do Prêmio Jovem Brasileiro, né? A gente fez a parte dos bastidores, ficou legal, ficou legal? Ficou muito legal. Tem um compilado de imagens muito bom, aí vai dar um material muito... Boa, então logo mais vocês vão saber aí, porque esse cara aí, ó, é um cara que ficou nas lentes lá acompanhando o Prêmio Jovem. E fala o Prêmio Jovem, pode contar com a gente, e o Marcelo Nunes também, parceirão, pode contar com a gente para qualquer projeto aí. Fechou? Então eu chamei aqui para falar que o cara é cinegrafista, ele começou com uma ideia, tinha aquela vontade assim dentro de si, foi trabalhar, conseguiu emprego. Hoje tem uma empresa e faz aí grandes imagens aí pelo Brasil. Você voltou agora da Bahia? Da Bahia, fiz o super seminário da Tapawear, não costa só o IP, mas como cinegrafista, não como uma empresa. Não, mas... Desculpa. Super trabalho. E porque eu continuo prestando serviço como cinegrafista, entendeu? Me chamar para um free lá, eu negocio e vou. Boa. Mas assim, as atenções mesmo, o suor mesmo é na Metrópole Filmes. Boa, então já fez o jabá dele aqui. Então tá tudo certo, tudo. Obrigado aí, ó. Baixa lá os vídeos, que eu quero ver todos esses livros. Esse é o Júnior. Júnior, prazer, te conhecer. Toda a galera aí do Prêmio Jovem, das redes sociais, todos acompanhando aí. Muito legal aí. Muito joia participar. Valeu, Doutor. Eu sempre até... Valeu, Doutor. Ó, tá vendo só? O cara tá acostumado a gravar, agora ficou na frente das câmeras. Mas é isso, isso que é legal. Vem cá, Aline, senta aqui. Então, ó, fechado. Se você quer ter um bom desempenho aí pra sua carreira profissional, manda um e-mail pra gente, contato, arroba, prêmiojoven.com.br. O Júnior vai passar um esquema muito exclusivo pra você que quer dar um grande passo aí. Você quer conseguir um emprego, você quer melhorar, subir de estágio, né? Se você é estagiário, se você quer ser efetivado, enfim, tem técnicas pra isso. E o Júnior é um cara muito porreta, eu ia falar uma outra coisa, mas é muito porreta. O cara é... Fogueto, pronto. O Júnior vai mandar muito bem. Aí vai ajudar a galera do Prêmio Jovem. Porque a nossa missão agora é essa, é ajudar você na dúvida que você tiver. Aliás, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, manda pra gente aqui que a gente sempre vai estar de olho e sempre buscando conteúdos pra vocês. A gente chegou nesse papo todo, numa brincadeira, se vocês puderem acompanhar nas lives passadas, a gente tava falando de um assunto, o Júnior entrou aqui, aí a gente chamou ele, ligou pra ele, ele falou, e a gente... E é assim que as coisas fluem, né? É assim que as coisas acontecem. E a gente tem... Eu tenho certeza que se você tá aqui com a gente, não é por acaso. Não é só pra votar no seu artista preferido, não é só pra ir na festa com a gente, né? A gente tá aqui também pra servir de ponte, pra que você possa fazer da sua juventude a melhor época da sua vida. E tudo isso começa também com bom planejamento. E planejamento a gente vai poder dar uma orientação aí pra você e o Júnior é o cara que vai poder te dar as ferramentas pra isso. Beleza? É, e uma coisa importante do tempo é a gente encerrar o seguinte. De uma vez por todas, por esse negócio, essa geração... É uma geração acomodada. Vamos reter fogo nesse negócio. Vamos pra cima, vamos construir a economia que todo mundo merece. Eu tô aqui é pra fazer isso acontecer. Então vamos junto, tamo junto nessa. Quem tá junto com a gente aqui, manda a chuva de corações, dá comentário aqui, manda seu like, curta aqui o seu vídeo também. Aliás, galera do YouTube, tem muito conteúdo aí vindo. Se você ainda não tem, não assinou aí nosso canal, não ativou aí o sininho também pra receber as notificações, faça isso agora, porque tem muita coisa rolando aí. A gente tá com a reta no final do ano, mas a gente não vai abandonar vocês não, viu? O Prêmio Jovem é só ano que vem, mas a gente tá aqui com vocês e quem quiser subir no nosso bonde, vem com a gente que você vai se dar bem. Beleza? Junião, mais uma vez, muito obrigado. Ó, chuva de corações aqui. Valeu, galera. E é isso, manda novidade, manda algum tipo de dúvida, de curiosidade, que a gente vai receber. Dá contato. Arroba prêmiojovem.com.br Se você quiser, dá um passo maior aí na sua vida. Beleza? Então a gente tá aqui pra te ajudar. Prêmio Jovem, quem sabe um dia essas pessoas aí que falaram, ó, um dia eu dei um joinha lá, dei um likezinho, eu dei uma chuva de corações lá durante a sua live, eu fiz o conteúdo legal aí e de repente você tá falando isso no palco do Prêmio Jovem ganhando como destaque de alguma coisa. Pensou que legal? Já pensou? Então, ó, o mundo, o mundo é assim, ó. Tá bom. E a gente tá aqui, ó, assim pra te aplaudir também. Tá bom? Júnior, mais uma vez, gratidão, obrigado por tudo, bom feriadão aí. Galera, curtam bem o feriado e a gente se encontra aí na semana que vem com mais novidades. Beleza? Um beijo, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.